É, tem jogadores aí de longe, tem outros jogos, preferiram aí mesclar as equipes aí pra que saísse os dois, as duas equipes aí, obrigado pelo terceiro. Bola, bola, roubou a bola no primeiro tempo, o Jacaré saiu com a bola, já perdeu, recebeu a bola o Daniel, já tem jogado, bateu, tira o Gabriel Rogério, a bola sobra com ele, volta, briga pela bola, passa a bola aqui o time do Jacaré, já perdeu de novo, fica com a bola Daniel, volta atrás, ele tá com a bola o Denilson, Denilson volta com o Daniel, Daniel tem o pelo aqui, preferiu jogar tudo bem com o Francisco Aldo, fez a jogadinha rápida, a bola se perde, fica com o Gabriel Rogério. Volta, volta com o Daniel, perdeu novamente, é, a equipe dos discípulos aí, tá ficando com a bola, a bola tá ficando rifada, sempre voltando com a equipe dos discípulos, Daniel dominou, brigou pela bola, segura ali na linha de fundo, espera aparecer o companheiro, dá o drible, Daniel volta com o Bila, derrota a bola o Denilson, volta com o Bila, trabalha rapidinho a bola, errou, pode bater, bateu, pra fora, é, uma jogadinha errada aí, um passo errado, quase quase que o Vinicius, mas 1 a 0. É, era, o jogo, começou bonito, viu, já uma chance pra cada lado, já poderia ter sido aberto o placar, em menos de 1 minuto de jogo. Quase, quase, o Daniel abriu o placar pra equipe dos discípulos, quase, quase que o Vinicius também abriu o placar pra equipe do Jacaré, por enquanto está fazendo quase, recebeu o Daniel, que pega a porta esquerda, resolve voltar a bola atrás, volta com o Denilson, Denilson bota a bola no meio, Bila dominou, faz o pivô, volta do Daniel, é, precisou de gasolina, boi barato lá no porto forte, você encontra, futebol 2022, é aqui na Vira Palmeira, espera, tira Piauí, desce pra bola, tá aceso, goleiro, goleiro que joga como livre, tenha a bola, que foi, se perdeu na lateral, vocês vão ver que é um goleiro contra o pé, Rafael com a bola, trocou do Isaías, Isaías, bota a bola no Vinicius, a chegar aqui do Jacaré, pode chegar o primeiro gol, resolveu voltar a bola atrás, Isaías, recebeu, volta com o goleiro Rogério, volta com o Isaías, lá na ponta esquerda, Rafael fez a marcada, volta, Rogério, E Isaías, recebeu a bola, toca no Rafael, e jogou de bola, disputando o terceiro lugar, é Copacajú 2022, abraçou aí, Manuca, o homem da Intermoto, marcando presença, bola se perde pela linha lateral, lateral favorecerá a equipe dos discípulos, joga rapidinho, Denilson, pra saldo, volta a bola com o Baciso, Denilson, recebeu, volta a bola com o Daniel, Taciso, tá com a falinha do meio de campo, Taciso desce com a bola, procura o companheiro, espera o acerto de dar o passe, volta a bola com o Denilson, fica à direita lá, o Taciso, recebeu a bola, Taciso, bora, quase quinta e vaza, volta a bola atrás, Taciso tá querendo se recolver, o Denilson pede pra ele ficar, segura mais um pouco, Taciso, Tira, Daniel, domina, Matheus, tira o goleiro Rogério, quase, quase o primeiro gol, agora é contra o ataque, é o Jacaré, é contra o ponto, é contra o, Matheus, Vai lá pra fora, sai à direita do goleiro Taciso, mais uma bola da pinguera aí pelo goleiro Rogério, faz um chute do Daniel, faz um chute do Daniel, o Daniel tá bem incisivo aí nos seus lanços aí, já foi a segunda vez que quase consegue o gol, O abração aí por Jônio, pelo lado do Jacaré, que joga aqui dele, piloto a bola, tá descendo aqui para os discípulos, enfim, tudo bom? Crançal, dominou, volta a bola com Taciso, trabalha a bola aqui para os discípulos, incorre a entrada, o primeiro gol, já teve dois chances, Daniel perdeu as duas, Rogério perdeu as duas, Taciso recebe a bola, tá no meio de canto, Tentou bater, tentou dar o passo ali, a bola bate no adversário, e ele tá garante, joga a bola pra fora, se reacompanha aqui para os discípulos, agora é a vez do Jacaré, Vem com a bola, rapaz, para cobrar o lateral, tá a entrada do Vinícius, o Daniel, tem o Isaías, agora é com o Isaías, Isaías dominou o toque do Vinícius, Vinícius trabalha a bola, volta com o goleiro Rogério, é de escudo do terceiro colocado, Jacaré versus discípulos, Vinícius recebeu a bola lá na ponta esquerda, trabalha a bola, a equipe do Jacaré procura o primeiro gol, tenta bater, toca a bola no Rafael, aqui na ponta direita, vira o jogo, essa é a equipe do discípulos, roubou a bola, Bila, trabalhou rapidinho com o Denilson, é, Daniel recebeu lá na ponta direita, jogo que segue, busca o primeiro gol, as duas equipes, jogo tá corrido, jogo tá bonito, trabalha o Isaías, vai, não, tira o Daniel, a bola bate na zaga, sai pela linha lateral, Rogério, no final, bolo morão, é a equipe do Jacaré aí que vem, querendo, querendo o terceiro lugar, brinca com a equipe da casa, a equipe dos discípulos, perdeu com o Moro, o sedócio dos discípulos, o Jacaré perdeu nos pênaltis para a equipe da manhada do meio, agora a disputa do terceiro colocado, Rogério com a bola, bateu, bola sai à direita do goleiro, tá sujo, rola a bola com o Denilson, essa é a equipe do Jacaré, procura o primeiro gol, Bila, recebeu na ponta esquerda, pode bater, bateu, tira o goleiro Rogério, dois tempos, fez a defesa, já nação direto, nação rapidinho com o Isaías, dominou a bola o Isaías, mas o pivô faz da proteção, Rassuniel recebeu, tocou o Vinícius rapidinho, tentou fazer o dois, perdeu, contra-ataque, braçado, cortou, foi tocar, tocou a bola marcada, sai pelo escanteio, é, já está o jogo primeiro, está jogando a bola, jogo limpo, sem faltas, até o momento, é uma partida para a CACP, é, o escanteio cobrado aí, o Rafael, por pé, tira a bola para a lateral, Denilson, abriu o Bila, recebeu o Denilson aqui, pela taberna aqui do lado da ponta esquerda, a bola aqui para o discípulo, tratou o primeiro gol, e lá dominou, brigou pela bola, perdeu, a bola fica com o Rafael, volta no Diel, dominou no peito, agasalhou a criança, tocou, fez o dois, esse jacaré, procura o primeiro gol, e, Isaías sofrer a falta, empurrou o primeiro gol das costas, primeira falta do jogo, né, Vario? Primeira falta do jogo, era, Isaías dominou ali, o Denilson chegou, deu aquele pãozinho nas costas, o Rápido não estava ligado e marcou a primeira falta do jogo, é a cisão aí que tem o bom desempenho de marcar em cima as faltas, olha, Isaías está na bola, primeira falta do dia, primeira falta do jogo, Isaías vai trabalhar a bola, Vinícius, bateu, tira a zaga, bola sobra com o Bila, trabalha a bola aí, um passo, roubou a bola para o lateral, não deu para o jogador Denilson, Isaías recebe a bola, trabalhou para o meio, perdeu, Bila roubou mais uma bola, peça na ponta direita, chega a equipe dos discípulos, Françoaldo, bola correu demais, sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Jacaré da vermelha, agora Isaías está com a bola, passou por um, por dois, por três, tira, Françoaldo joga a bola para a lateral, é o lateral favorecendo o Jacaré, brinca pela bola, tenta buscar o primeiro gol, é a equipe do Jacaré, é a equipe guerreira, vai buscar, perde a bola, a bola sai pela linha lateral, vem mais um lateral para a equipe dos discípulos, volta Daniel, volta com o goleiro, é o Tassizo, Tassizo que tem, as oportunidades e até o meio do campo, mais uma vez ele ultrapassa a linha do meio do campo, toca no Daniel, pode bater, cortou, puxou para a direita, cortou o Françoaldo, cortou para fora, mais uma bola fora da equipe da Vila Palmeira, é a equipe da Vila Palmeira que tem chegado, vem mais esse, valorzão aí para o Marcílio, Marcílio, meu patrão, obrigado pela presença, meu amigo, Martino bateu, bola para fora, quem bateu foi Isaías, Marcílio, obrigado pela presença, meu parceiro, Jairo Alves, agradeço a sua presença aqui na Avena Caju, Lá no Facebook, o homem está assistindo de longe, esse aqui está aqui, o homem está dos estrangeiros, Denilson recebeu a bola, essa equipe dos discípulos, tenta buscar o primeiro gol, bola passou, recebeu, recebeu aqui do lado direito, volta com o goleiro, o Tassizo, Tassizo dominou a bola, procura, manda entrar, fica com a bola, trabalha, Tassizo, foi na cabeça do Caio, bola um pouco alta, passou por cima do Caio, Caio fez o movimento na cabeça, não conseguiu lograr essa bola, saiu pela linha de fundo, vem a equipe do Jacaré, Rafael dominou a bola aqui atrás, na meta de defesa da equipe do Jacaré, trabalha com o goleiro Rogério, tocou a bola no Vinícius, dominou, cortou para o meio, ajeitou direitinha, pode bater, tocou, olha o dois, pode sair o gol, vai lá para fora do Diel, bola sai a esquerda do goleiro Tassizo, vem buscar a bola agora, pressiona o Jacaré, recupera, a bola agora sobrou com o Danieco, Benilson, desce Benilson, tocou forte, mas não deu, quase, 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 que a bola chega com o cançó, na cara do gol, o goleiro Rogério, foi, e se antecipou, já fez uma jogadinha aqui, já desce novamente o Jacaré, vem descendo o Vinícius, cortou para a direita, tocou no Rafael mais uma vez, a mesma jogadinha de anterior, agora saiu, lateral para os discípulos, Tassizo lançou direto, Daniel pode dominar, bola sai, Daniel não cabeceou, a bola saiu, a esquerda do goleiro Rogério, Vinícius, dominou agora desse lado, Vinícius, brinca pela bola, o Flávio, tenta recuperar a bola, para a equipe dos discípulos, Rafael, dominou a bola aqui, atenção galera, logo após os golpes, será amigo, bem deficiente, viu, se você queira ajudar, vai estar procurando a galera aqui da mesa, que está vendo a cartela, pressiona aí a equipe dos discípulos, tenta recuperar a bola, fica com o Diel, Diel toca com o Vinícius, Vinícius volta, a bola vem com o Isaías, tenta buscar o primeiro gol, dominou errado, passou, tem, 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 Daniel, quase, quase, quase o primeiro gol, a sua alma não voltou, a sua perna esquerda, a bola bateu e saiu à direita do goleiro Rogério, quase, deixa lá, mais uma chance de se pensar, dentro daquilo, na vida primeira, aqui dos discípulos da Cachaça, é, mais uma vez aí, mais a participação do Daniel, na jogada, Daniel, que já deu dois chutes, o goleiro fez a defesa, agora ele deu, uma, o toquezinho aí pro François do François do, quase, quase que faz o gol, vamos que segue, diz o Juizão, Caio, não deu pro Caio, agora bateu na canela, e sai pela linha de fundo, briga pela bola, briga pela bola, o Juizão diz que tá tudo valendo, tá tudo correto, precisou de material de construções, lá no Rádio Construções, procure ele, preço, bom, e bom atendimento, vai para o dia o Construções, é, Isaías, essa aí correu por baixo dos seus pés, e vai entrando, agora o Elias, o Luizão diz o Elias, é o Elias que bate, o homem bate, camisa de número 11, vai para o Sinal Tarcísio, bola com o Fasaldo, dominou aqui no meio, procura o companheiro, volta a bola com o Tarcísio, Tarcísio desce com a bola, bateu, bola desgada, quase, quase, quase que o goleiro deixa passar, pegou em dois tempos, é, Vinícius já recebeu aqui do lado direito, já vai brigando pela bola, ali o Caio, briga pela bola, volta no Rogério do Vinícius, Rogério chuta direto, agora fica para o goleiro Tarcísio, só lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook da Copacaju, um abração para o Cardoso do time, como cachaça, está lá no Rio Grande do Sul, mas está patrocinando, está patrocinando a Copacaju, ele patrocinou 100 reais aí para o artilheiro, o homem deu 6 anão, o artilheiro vai levar um troféu e 100 reais, Cardoso está lá no Rio Grande do Sul, Caio dominou a bola, desce aqui para os discípulos, e domiçol, mando, solta demais, Tarcísio tem truco, por elevação, tira o Vinícius, bola vem com o Caio, Caio briga com ela, briga com o Niel, tiro o Vinícius para fora, trazendo essa bola aí no meio, geralmente o Vinícius ganha, quase todas as vezes que der uma certa alta, estuda bastante, é o Vinícius aí, foi piscar a bola de cabeça quase, quase que consegue o ataque, promissor aí para a equipe do Jacaré, segue 0 a 0, 0 para o Jacaré, 0 para os discípulos, é terceiro lugar, é jogo disputado, é jogo estudado, as arquitetistas dando uma outra, vale 500 reais, vale 500 reais para o terceiro, colocado em quatro, caixa de cerveja, para o quarto colocado, quem ganha ainda dá para livrar, livrar a inscrição, olha a bola errada, tira o goleiro Rogério, defesaça do goleiro Rogério, errou, mas se redimiu, linda defesa, linda defesa do Rogério aí, não sei se foi um gol perdido, ou se foi uma bela defesa, eu acho que foi uma bela defesa do goleiro Rogério, apesar de ter errado o passe, se redimiu, fez uma bela defesa aí, no pulo do gato, o pessoal recebeu a bola, tentou dar o passe, errou, vem descer o jacaré, a bola com o Elias, dominou, volta atrás do Diel, faz um dois rapidinho, recebeu o Vinicius, desce o jacaré, cortou para o lado, sassaricou, deu a bola no Rafael, segue o jogo, segue o jogo, diz o Juizão, é lateral, já cobrado, para fora, essa é nova, primeira vez que eu vi o lateral, ser cobrado para fora, Rafael tentou cobrar, o Jardim é o passe, fica com o Elias, dominou o Elias, toca a bola aqui do Diel, Diel aí cortou para o meio, deu o Elias, pode bater, recebeu o Rafael aqui na ponta direita, tocou no Diel, fez um dois rapidinho, chega, quase, quase que chega no Elias, antes dele o jogadorzão, Fessoaldo, chega a tirar a bola para fora, a bola volta com o Rafael, dominou, tenta buscar o gol, a equipe do Jacaré, trabalha, bateu, bola para fora, um chute do Diel, a bola saiu, a esquerda do goleiro Tassizio, expectativa de 3 mil pessoas, aqui na Arena Caju, até o final, até o início do grande final, a expectativa é que tenha pelo menos 3 mil pessoas, aqui na Arena, está ficando bonita, em cada momento, só aumentando o número de pessoas, é, a maior Copa da região, é o maior prêmio da região, do futebol de vaza, professor Nego Jário Alves, aí os homens são potência, próximo ano é 10 mil reais, só para o primeiro colocado, a bola está correndo demais do seu pé, vem na sede aqui do Jacaré, tenta fazer o 2, recebeu o Vinicius, bateu, tira o goleiro Tassizio, brinca pela bola, recuperou o Vinicius, tocou na Lias, pode bater, colocadinha a bola, foi para fora, volta a bola com o Tassizio, ele já lança ali com o Denilson, desce o Denilson com a bola, tenta procurar o companheiro, para dar o passe, toca no franço, agora a esquerda tentou fazer a jogada rapidinho, chega com ela o Douglas, e tira a bola para a lateral, o lateral favoreceu a equipe dos discípulos, Daniel já está com ela, trabalha a bola rapidinho, tentou fazer a jogada, deu certo, Daniel, pode ser um gol, bateu, tira o goleiro Rogério, mais uma vez, outra defesaça do goleiro Rogério, mais uma vez a chegada do Daniel, o Caio agora dominou e virou, bateu a bola para fora, e mais uma bela defesa do goleiro Rogério, é o goleiro Rogério, está se destacando aí, na partida, já fez três defesas, quatro defesas difíceis, três com o jogador Daniel, olha aí, não fica atrás não, o goleiro Tarcísio, ela foi batida de longe, foi colocada lá no ângulo, foi buscar, fez a ponte a era, só faltou a foto, busca a bola de novo, Vinícius pode bater, bateu, ela se perde pela linha de fundo, sai, é escanteio, a bola desviou no meio do caminho, Douglas cruzou, tira o Caio, volta com ele, chuta a bola, bate o dobro do Caio, sai para a linha lateral, é canalzão, o TAC JP está, bateu na presença, aqui na Arena Caju, procurou e não encontrou, bateu a vez, Tarcísio defendeu, a bola correu demais, bateu roupa, fica com o Douglas, tenta bater o Douglas, agora com o Tarcísio, já lançou direto, com o Bela, olha o contra-ataque, olha aqui os discípulos descendo, buscando o primeiro gol, olha, está com o Bela, Rafael mata, volta com o Daniel, Daniel defende aqui, volta aqui com o Tarcísio, o TACISIO, deixa a bola passar, deixa com o goleirão, o goleirão sabe o que faz com os pés, domina, já vai passando da linha do meio do campo, toca no Franco Aldo, dominou, cortou para o meio, bateu, tira o goleirão Roger, mais uma defesa difícil, mais uma defesa difícil do Rogério, está fechando o gol ali, a favor da equipe do Jacarelo, Rogério, está se destacando bem na partida, é, Tarcísio mais uma vez, jogada errada do Bela, olha o contra-ataque, Rafael, Vinícius, pode fazer, bateu para fora, é, essa chance foi dispensada, chance de abrir o placar, teve o Vinícius aí, os seus pés, olha, daqui a pouco, antes da partida final, antes da grande final, vai entrar aí os troféus, vai ter a entrada dos troféus aí, para o primeiro, segundo e terceiro colocado, também as medalhas aí, vão ser expostas à mesa aqui, para que todos vejam, o quanto é lindo os troféus, essa é a equipe dos discípulos, trabalha a bola, do Pichol, Daniel, Batel, tira o goleirão Roger, joga a bola para fora, bola de segurança, é instanteio, custa o primeiro gol aqui, do discípulos, cruzou, tiro, Elias, cabeceou a bola, sai pela lateral, Assiso, bateu, olha o Daniel, ajeitou, bateu, tirou, é o Cauã, quase, quase, Cauã, quase, quase, o Cauã consegue o primeiro gol dele, na categoria profissional, Cauã que está sendo garoto, ele está sendo trabalhado, pela equipe dos discípulos, futuramente está aqui, bateu, Douglas, fica nas mãos do goleirão, o Taciso, Cauã está sendo trabalhado, pela equipe dos discípulos, olha ele de novo, bateu, tira o Rogério, é, o Cauã entrou, e entrou bem, Cisimo, e mais uma defesa do goleirão Roger, que não quer saber de brincadeira, não quer brincadeira com a bola ali, e joga para fora, e a gente te dá, Daniel dominou, volta atrás, que é o Taciso, olha a bola, lateral, não é o Jale, desse jeito aí não, viu, Alias, Rafael, brinca pela bola, tirou o Daniel, em seguida o Cauã, joga a bola para a lateral, Pesão, meu patrão, Pesão, fica ali na coordenação técnica, da equipe do Jacaré, meus parabéns aí para você, Pesão, você que está de aniversário hoje, tudo igual para você, Pesão, Pesão, está aí de aniversário, meus parabéns, Pesão, parabéns também pela sua equipe, Pesão, sua equipe que vem desempenhando, excelente papel, chegou na disputa, de terceiro colocado, olha para o Benilson, Benilson também está de aniversário hoje, não é, Benilson, hoje está de aniversário, consegui um golzinho aí como presente, quem sabe seja o gol, que dá a sua equipe, o título de terceiro colocado, olha a jogadinha rápida, tem um contra-ataque, a equipe dos discípulos agora, bola feia com Bila, Pesce Bila, segura, tem um, Caio, bola com Caio, passa, não, tira o Douglas, joga a bola para a lateral, só não pode fazer gol contra o Benilson, já é seu aniversário hoje, não pode fazer gol contra, bola fica com o Daniel, acaba o primeiro tempo, discípulos zero. Obrigado por estar presente nessa festa, nessa grande festa aqui, que o professor Nego e o Jairo Alves estão proporcionando, não só as equipes que participam, mas também a grande torcida, que assiste aqui, tanto presencialmente, como através das lives, através do canal do Aldac JP, que comprou também a ideia, que está divulgando, que está fazendo aqueles vídeos, lindos, que nem eu vi o vídeo, onde tem o gol, do goleirão louro, na manhã do meio, o gol que deu, aí o empate, o empate é o primeiro gol, na equipe do, na manhã do meio, na seminal, rapaz, eu vim lá hoje, em câmera neta, quem quiser assistir, é só ir lá no celular, o Aldac JP, está lá o goleirão louro, voltou a área para outro, o homem fez, e o Aldac JP, ela fez o belo trabalho, deixou tudo, bem mais bonito, é o goleirão louro, que eu venci daí, um dos três três, do campeonato, a segurança está aqui, a bola no segundo tempo, já está com a bola, a equipe dos discípulos, Denilson, toca a bola no, Tassiso, Tassiso é o goleirão, vem com ela, Tassiso trabalha, sempre até a linha do meio de canto, às vezes passa um pouquinho, segura a bola, procura o companheiro, segue zero a zero, é jogo estudado, é jogo brigado, vale o terceiro colocado, não vale só 500 reais, vale 500 reais, vale uma medalha para cada atleta, vale também um lindo troféu, então, é para ficar para sempre na história, o terceiro lugar, também é vencedor, vamos galera, eu quero gol, a equipe do Jacarei trabalha no campo de defesa, Vinícius, trabalha a bola, desce no Diel, Diel desce com a bola agora pelo meio de campo, tem o Douglas, Douglas passou, segurou o Diel, voltou nas mãos do goleirão Tassiso, volta Tassiso, volta a bola com o Tassiso, Tassiso desce lá, na ponta esquerda, tem o Caio, Caio recebe aqui, na ponta direita, vem trabalhando aqui para os discípulos, agora está com o Tassiso, Tassiso desce com a bola, desce com a bola, até a linha do meio de campo, Frassoaldo dominou, tocou no Daniel, cortou, pode bater, bateu, nas mãos do goleirão Rogério, já lançou direto, roubou a bola, Denilson, bola fica com o Frassoaldo, bateu, na cabeça do Douglas, tira a zaga, o goleirão, já estava nela, Vinícius, toca no Diel no meio, Diel tenta botar a bola no Isaías, briga, ela fica com o Tassiso, Tassiso segura a bola, tenta buscar o primeiro gol, as duas equipes, está 0 a 0, Revira Palmeira, Esperatina Piauí, obrigado também, a equipe de segurança, que se faz presente no recinto, Polícia Civil aí também, fazendo a segurança, do gradeamento aqui, do Professor Negri, do Jairo Alves, e a Copacaju, é só aqui da edição, vem muito mais pela frente, com apoio total do vereador, Paminonos Albuquerque, da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, lá de Esperatina, também, marcando presença, deixando seu nome, aqui na Copacaju, era de nome do, Secretário de Esporte, Richard, é o Richard Sumelo, o Richard Sumelo, é o Secretário de Esporte, Cultura e Lazer, é, valeu, e a torcida, só meta, só meta, aqui até o final, desse primeiro jogo, era bastante gente, só lembrando, que tem um amigo beneficente, aí no final do jogo, é um amigo beneficente, e quem quiser comprar cartela, tem cartela aqui na mesa, peça aqui para os discípulos, recebeu o Francois do Batão, Bola para fora, a Fiança Ronaldo, a bola saia, a esquerda do goleirão Rogério, Rogério lança direto, recebeu o Zaias, virou, pode bater, bateu, para fora, celebração aí para a prefeita de Esperantina, Ivanara Sapari, patrocinando aqui, a Copacaju, é, Ivanara Sapari, prefeita aí, marcando presença, aí com seu nome, representado pelo, Richard Sumelo, e aí, o Flamengo, o Flamengo, disse que foi tudo normal, recebeu a bola do Daniel, bola para a morteira do Daniel, Daniel já finalizou três vezes, abrigou o goleirão Rogério, fazer três defesas difíceis, agora tentou Salcedo, tentou ir para a direita, para a esquerda, perdeu a bola, segue com a bola do Daniel, vem trazendo o campo de defesa, toca a bola errada, recebeu o Daniel, tocou no Isaías, lançou a bola, se recuperou o Daniel, foi buscar recuperação, desce o Caio, cortou para o meio, vem chegando o Daniel, bateu o mascado, bola saiu aí mascada, saiu a esquerda do goleirão Rogério, Isaías deu um ar, recebeu Isaías a bola, correu demais, sai pela linha de fundo, Corxaguinho, que abração para você, olha o meu parceiro, o Chaguinha pescador, o meu pesado, patrocinador forte, Chaguinha pescador, beleza meu filho, obrigado pela presença Chaguinha, Chaguinha play, onde está o sapão aí, os homens são parceiros, o Chaguinha que vem desenvolvendo um trabalho, bacana, ajudando aquelas pessoas, que mais necessitam aí, você também se inscreva lá no canal do Chaguinha, acompanhe seus vídeos, lá no YouTube, que tem tudo, é o canal do Chaguinha, Chaguinha pescador, Chaguinha parabéns, Chaguinha parabéns, pelo exemplo de vida que você desenvolve, parabéns pela ajuda, que vão sentar os necessitados, quem ganha só é você, Chaguinha, parabéns, 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 Chaguinha, se inscreva no canal do Homem, Chaguinha pescador, é a disputa do terceiro colocado, é discípulos, versus Jacarela Vermelha, agora no segundo tempo, o discípulos tem ficado mais com a bola, principalmente no campo de ataque, é o discípulo, tem o seu primeiro gol, jogadinha ensaiada, recebeu a bola, ganhou a bola, foi, batida sai, à direita do goleiro, já disse que a bola, é do goleiro Rogério, o jogo está bem estudado, entre as duas, é que nenhuma festa está, as equipes estão buscando, esse terceiro lugar, porque vale 500 pontos, vale o troféu, vale o troféu, que só o troféu vale mais que 500 pontos, troféu quase do meu tamanho, troféuzão aí, patrocinado pelo nosso amigo Domingos Pista, o amigo do esporte, é, Domingos Pista, aí não pode estar presente, mas está aí com o nome, está a presença, virtualmente aí na live, na Copacajú, capturou a bola do Daniel, briga por ela, joga para fora o Vinícius, lateral, quem vai bater lateral é o Caio, Daniel Denilson, se aproxima da bola, correu o ventibum, vando, é, desce agora a equipe do Jacareu, contra-ataque, olha o Elias, nos pés do Lourdes, o Terciso, olha o contra-ataque, Terciso, Caio, segurou a bola, a Eva, faltou só um pouquinho da equipe do discípulo, acompanhar, para poder fazer a jogada, aí um boi rapidinho, Caio ficou sozinho com a bola, isso tem opções de passo, para ninguém, é exatamente, segurou a bola, teve que voltar atrás, tem que trabalhar tudo de novo, só lembrando as duas equipes aí, bola direta, quase, quase com o goleirão, Rogério entrega o pão, mas foi lá, dois tempos, fez a defesa, lembrando as duas equipes aí, que se calce, coloca o uniforme aí, se vistam, fiquem no ponto, para a entrada, para a grande entrada, triunfal aí, daqui, da Copacajú, a grande decisão, já vão ir se aquecendo aí, por onde vocês estiverem, daqui a pouco, vocês entram na hora ainda, Raimundinho, construções, obrigado Raimundinho, pelo patrocínio, precisou de material de construções, é com Raimundinho, só para a produção, está bem patrocínio, na Copacajú, Caio, segura, volta com o Denilson, Denilson passa pelo Douglas, passou facinho, agora Caio, volta a bola com o Tarsin, Tarsin trabalha, está ali no meio de mapa, pode bater, tocou no François, ajeitou, cruzou, tira o goleirão, Rogério, mais uma defesa espetacular, do goleiro Rogério, Elias e Gasparzinho, te atrapalhar Elias, o goleiro Rogério, foi buscar o goleiro, nos pés do Denilson, e o Gasparzinho, deu uma queda do Elias aí, segue com a bola, o goleiro Tarsin, teste com a bola, até a linha do meio de campo, trabalha jogada aqui, que os discípulos, Denilson para bater, o meio de volta, saiu para o lateral, Elias rapidinho, vem buscar aqui para cobrar o lateral, agora Nossa Senhora Elias, sacreta, segue o jogo, tem o nosso, tacou a bola, tem o Diel do lado, tentou fazer a jogada de efeito, chega o Tauan, segurou, chuta a bola nele, no Toulouse a bola, sai pela linha lateral, eu desenhei uma tenta, que ninguém põe mais espaço, ele não era, ele chuta, ele chuta com a obra, é o ali, bate, vem Tarsin, vem aqui para os discípulos, recebeu o Bila, tocou a bola, no Denilson, no Caio, cruzou na mão do goleirão Rogério, sai pela linha lateral, olha a bola, deixa o jogo, o Francisco com a bola, lançou direto, tiro o goleirão Rogério, se chocou ali com o Caio, está tudo bem Rogério, já jogou a bola aqui para mim, segue o jogo, é o goleirão Rogério, agora também vai trabalhar com os pés, essa equipe do Jacaré, é jogaço, é jogo estudado, é terceiro lugar em disputa, Vinicius, solta a bola com o Rogério, Rogério, segurou, bateu, nos pés do B, pode fazer com cobertura, estava lá o Vinicius, Vinicius voltou, fez a defesa aí, toca a bola aqui na frente, com o Douglas, bateu, tiro o Tarsis, é quase quase que o Tarsis aí, é enganado pelo monte de artilheiro, é mas ele estava atento e conseguiu jogar a bola para escanteio, falou, não vai para o Frank Caldas, está lá no Brasília, mas está ao vivo na live, ele está assistindo, na live do Facebook na Copacajú, abração aí Frank Caldas, abração também para o Prasimar, o bom que está ao vivo na live, é a Marília, Marília Souza lá em Júnia aí, está acompanhando esse evento maravilhoso, aí pelo Facebook na Copacajú, ali está bem, esse encontro no Pará, o homem está ao vivo, ainda será que fez o ciclos, sim por a bola Vinicius, agora Jacaré, errou, recuperou, ficou com ela, se atrapalhou para a bola, segue Vinicius, deu o Douglas, a bola dele, Douglas aqui na ponta esquerda vai descendo, vai chegar o primeiro goleco do Jacaré, preparou, bateu na zaga, sobrou com o Diel, tocou atrás, bateu, tiro, o goleirão Tarcísio, que pesaça Tarcísio, a equipe do Jacaré que foi trabalhando aí pelo meio, o dolo, o dolo do gel, e conseguiu bater, o Tarcísio fez mais um, defesa do bem, Maciel, 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 Silvio, Eduardo Alves, também estão aí na live, estão assistindo aí, a Copacajú 2022, desce a equipe dos discípulos, fica nas mãos do goleirão Rogério, trapa na bola com a Elinhas, desce a equipe do Jacaré, tá cheirando o pênalti, tá cheirando o decisão por pênalti, segue 0 a 0, se continua 0 a 0, é o 1 do placar 0 a 0 na sua roupa, tá pelo Alias, tira a zaga, é, mano, teve uma placar 0 a 0 ainda, né? até o momento não, se tivesse de hoje, é o primeiro, durante todo o campeonato, ele vai pra bola Vinicius, vai cobrar esse campeão, tá na bola Vinicius, vai cruzar, a bola cruzou, Elias, tá sozinho, é, chega a zaga, chega o Daniel tirando, toca a bola, recebeu, pira de volta, briga pela bola, levou ali uma porcada, tirou a bola, Françoaldo, pode bater, bateu, virou o goleirão Rogério, mais uma vez, é, lembrando que o Rogério, tá se destacando aí, mais do que o esperado, o homem tem defesa de todo jeito, olha a bola, agora passou no meio, sobrou com o Daniel, segurou, perdeu o Daniel, olha o Douglas, olha o Douglas, bateu, bola pra fora, era, Daniel deu um vacilinho, quase que é o primeiro gol do Jacaré, é, quase, quase, o goleirão Tassi estava fora da área, quase que o Douglas acerta, a bola saiu à esquerda do goleirão Tassi, já recebeu a bola de volta, desce com ela Tassi, vem trabalhando, lançou direto, tiro de El, passa o goleirão com o Bina, tentou por elevação, ela ficou com o goleirão Rogério, já lançou direto, vem chegando o goleirão, Tassi, tá tudo valendo, é Daniel, é contra-ataque, Françoaldo, chega a equipe, até o tiro do goleirão Rogério, tá morto, é de goleirão, João disse que é tudo normal, bola do Vinícius, 10-5 a bola do Vinícius, bateu, segura o Tassi, não encaixou, mas segura o Daniel, é Daniel hoje, o chute da mão, o domínio, tá difícil, o Daniel hoje, tá conseguindo dominar a bola, como ele sempre domina, já bateu, não é, é, o Daniel tem a capacidade de dominar a bola, e fazer já a jogadinha rápida, batendo o gol, hoje o domínio dele tá estranho, pila com a bola, segura a equipe dos discípulos, é 0-0, Bibiu, volta a bola do Tassi, segue o jogo, obrigado a cada um que tá presente aqui na Arena Caju, nossos agradecimentos em nome do professor, Degu e do Jairo Alves, os homens são potentes, os homens tão agradecendo a cada um de vocês, já já vai ter a grande final, a grande final é hoje, é 12 de novembro, vira a Palmeira, espera, tira pra ir, desce com a bola, Rogério, o goleirão vem trabalhando, a bola é o leiro, vem de campo, passou por um, deu passe, Vinícius, tira o Daniel, sai pela linha de fundo da bola, do jogador do goleirão, Rogério, foi dribando, conseguiu dar um belo passe, é, bola levantada, tentou tirar o Bibiú, agora saiu, ele saiu pela linha lateral, a gente tem que agradecer também, a prefeita, a Manara Sampaio, vai virar batendo, tira o Tarsísio, agora ficou com o Elias, bateu, pra cima, o Elias tava ali quase 100 anos, mas ele conseguiu um chute, é perigoso, é, o Tarsísio tem mais defesa difícil, agora é, agora é o Vinícius, passou por dois, chega o Daniel, tinha a bola, contra o ataque da equipe dos discípulos, pode ser agora, recebeu o Bila, passou, bateu, bola na barriga do Isaías, e sai pela linha de fundo, do Elias, bola saiu aí pela linha de fundo, é, escanteio, favorecendo a equipe dos discípulos, bola vem aqui, com o Tarsísio, quase, quase que a bola tirada pra fora, Tarsísio, bateu, tira a zaga, Bila, dominou, segurou a bola, brinca por ela ali, Rafael, volta com o Bila, Tarsísio, Bila preferiu fazer a jogada, mais fácil, mais segura, vem com ela, Tarsísio, toca a bola no Bila, segura a bola, Bila, pode cortar pro meio, bater, preferiu voltar com o Tarsísio, é a equipe dos discípulos, chega devagarinho, chega o Vinícius, tira a bola pra lateral, chegou, arranca a bola, abração aí pro Zé Lima, Zé Lima que tá marcado presente aqui na Arena Caju, só lembrando que, acontecerá o sorteio da foto no dia 12 de dezembro, não pude concorrer na primeira data, mas o homem vai concorrer no sorteio, Zé Lima tentou dominar a bola no peito, a bola se perdeu pela linha de fundo, é, meu patrão Zé Lima tá presente, dia 12 de dezembro é o dia do grande sorteio, da pop zerada, dia 12, dia 5, agora dia 5 da festa do peixe, não teve como, devido a chuva que atrapalhou, mas dia 12 de dezembro, tem um grande sorteio da pop zerada, zeradinha, zeradinha, você pode sair da sua pop zerada, olha só que defesa difícil, é, Wanda, goleirão defendeu a bola, ia correndo, saiu por mais dele, ele fez duas defesas em uma, é, mais uma defesa do goleirão Tarsísio, também tem se destacado assim, com o goleirão Rogério, é, o goleirão Tarsísio tem feito, as goleiras tem feito difíceis aí, agora briga pela bola, professor Aldo, Vinícius volta a bola com o goleirão Rogério, é, vira Palmeira, espera a Tinha Piauí, é, professor Nego, é Jairo Alves, é a Copacaju, é a família Caju, é a família mais potente da região, agradecimento da professora Ivana, a prefeita Ivanária, ao secretário de cultura, esporte e lazer, Richard Sumelo, também a nossa, os agradecimentos, é para o Minoas Albuquerque, vereador Zão Potente, atuante aí na região, Vinícius, bateu, gol, goleira, até ali, Vinícius, camisa número 10, é, bolinha ajeitada aí rapidinho, chegou no três dedos, agora subiu no ângulo, deu para o goleirão Tarsísio, foi um chute na gaveta, mano, essa aí não tinha, volta o goleirão, vai alcançar, viu, essa jogada aí, foi uma jogada espetacular rapidinho, e um belo chute aí do Vinícius, agora, Jacaremba Vermelha tem, Jacaremba Vermelha tem, Equipe dos Discípulos tem, Zero, está buscando empate, ainda há tempo para empatar, 1 a 0, segue o jogo aqui, com relação com o Denival da ADM Turismo, é, mais um patrocinador aí da Copacajú, homem que entrou agora nos finais, mas está patrocinando aí, obrigado aí pelo patrocínio, jogadinha e ação, pode sair aquela jogada ensaiada, pode sair o tiro livre direto, o empate agora, partão direto, bate nas pernas, do Elias, sai pela linha, lateral, olha só a jogada errada aí, o Vinícius errou o toque, recupera a equipe dos discípulos, erra de novo, fica com o Elias, volta no Rafael, Rafael toca a bola no Isaías, no Isaías, Vinícius, Vinícius tentou botar no Elias, e a bola se perdeu com o goleirão, fica com o goleirão, já volta a bola, briga pela bola Rafael e Caio, agora o Denícius, passa pelo primeiro, tenta tocar, toca agora no Daniel, Daniel vacilou, Vinícius, segurou a bola, tentou dar o passo, chega o Caio, tira a bola, vem aqui, sai o Elias, cego o jogo, Isaías, agora correu demais, Elias, joga lá, tem balada, tira o gol, torcido, ele tem outro ataque, 10 contra 2, bateu o Daniel, bateu a esquerda do goleiro Rogério, sai pela linha, lateral, erra de uma vez, errou o toque, que deu o contra-ataque, a bola de ataque com o Isaías, volta favorecendo o Jacaré, agora foi a vez do Caio chegar por trás, empurrando, diz o árbitro acisão, volta favorecendo aqui do Jacaré, pode chegar o segundo gol, pode se consagrar, pode levar mais um gol de vantagem, pode chegar mais perto do troféu, e dos 500 reais, é a premiação do terceiro colocado, só lembrar que estamos também por conta de paredinha estourada, precisou de sonorização para ser evento, paredinha estourada, meu amigo Nato, é o Natinho, batalhinho, batalhinho as bolas para fora, volta marcando um, volta, bola com o Denilson, o Denilson toca a bola do Daniel rapidinho, vem descendo a equipe dos discípulos, vamos tentar ter um confrontozinho aí, entre o Daniel e o Vinícius, viu, não sei se você já prestou atenção, mas eles estão aí, toda vez brigando pela bola dos dois, todos os dois estão brigando pela bola, os dois estão fazendo bem esforçados, agora a equipe da Vila Palmeira tem que se arriscar, a equipe dos discípulos tem que correr atrás do empate, tem que buscar o gol, está no seguro tempo, está 1 a 0, 1 a 0 para a equipe do Jacaré, gol do Vinícius, gol do Vinícius, atleta o jogo que veste a camisa de número 10, segura Rafael, segura a equipe do Jacaré, vence o jogo por 1 a 0, não conseguiu dominar, o Real Rogério não teve muita pressa, foi buscar, acabou, venceu a equipe do Jacaré, foi o jogo mais amarrado, o jogo mais difícil, as duas equipes se estudaram bastante, parabéns à equipe do Jacaré, logrou o êxito, fica com o terceiro colocado, a terceira posição,